Fala galera, que querem? Falou vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar aqui algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale Bom, pra começar eu vou falar sobre a skin Honor Guard, que é essa skin aí, manos E pra quem não sabe, essa skin você ganha comprando um celular Honor, assim como a skin do Galaxy, tá ligado? Você compra o aparelho celular e você ganha o código para estar adquirindo a skin aí no Fortnite Só que essa skin não foi ainda oficialmente lançada no jogo E é o seguinte, manos, a Epic Games já avisou lá no Twitter oficial do Fortnite Que a promoção da skin do Honor Guard foi adiada devido a alguns erros que eles estavam tendo aí em relação a essa skin E tipo assim, esses erros na verdade é uma parada bem sinistra Muitos leakers estavam vazando muitos códigos dessa skin antes mesmo dela ser oficialmente lançada aí Digamos que da parceria entre o celular e a Epic Games Ou seja, os códigos que você ganharia comprando o celular foram vazados E muitos leakers estavam compartilhando os códigos no Twitter, em outras redes sociais Eu vou chamar até de hack de skin, tá ligado? Porque realmente, manos, muita gente conseguiu essa skin de graça E foi uma situação bem diferente da skin do Galaxy A skin do Galaxy teve sim, né, suas polêmicas quando foi lançada Mas muita gente estava pegando os códigos lá na loja, né, do celular do Samsung, né Que você consegue a skin do Galaxy Mas essa skin do Honor Guard realmente, manos, vazaram muitos códigos Era até sinistro quantas listas de códigos o pessoal, né, estava compartilhando nas redes sociais Pra galera conseguir pegar essa skin de graça Então se você encontrar alguém numa partida com a skin do Honor Guard Pode ter certeza que foi através desse compartilhamento de códigos hackeados E por isso eles acabaram, né, adiando essa promoção oficial da skin do Honor Guard Só que, manos, tomem muito cuidado com isso Eu não sei se algum de vocês conseguiu pegar essa skin através desses códigos hackeados Mas enfim, eu ainda não sei se as suas contas serão prejudicadas, tá? Pode ser, manos, que as contas que adquirem essa skin através desses códigos Sejam sim banidas ou ter alguma punição no futuro do jogo Eu não tô afirmando que isso vai acontecer Mas tomem muito cuidado com isso E principalmente tomem cuidado com aquela galera que tá compartilhando esses códigos E tá pedindo informações da sua conta Para estar colocando essa skin, né, oficialmente na nossa conta do Fortnite E, manos, não façam isso de forma alguma Por favor, não compartilhem as informações da sua conta Aí pra uma galera desconhecida Só pra eles pegarem essa skin de graça Porque, com certeza, vocês serão prejudicados com isso, tá? Não quero que ninguém tenha aí sua conta sendo hackeada e tudo mais Então não caio nesses baits das skins de graça Eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente Que aproveitou essa situação, né, dos códigos hackeados Para estar, né, conseguindo contas de graça aí do pessoal Então tomem muito cuidado com isso mesmo, tá? E, bom, manos, agora falando da atualização dessa semana Ela ainda não foi anunciada Provavelmente vai ser amanhã ou quarta-feira E é o seguinte Na aba de notícias do jogo Você já pode encontrar o item que será lançado nessa semana Eu falei sobre esse item num vídeo recente Eu não sabia se seria realmente o item lançado no jogo Ou se faria parte somente do evento, né, do Marshmallow Porque são fogos de artifício Mas realmente esse item será lançado no jogo E olha o que diz na aba de notícias Em breve Foguetes de garrafa Barulhento, brilhante e perigoso Aviso Não acender em espaços fechados E, manos, tipo assim Eu não sei como que vai funcionar esse item no jogo Na verdade ninguém sabe ainda direito, né Mas provavelmente ele tem relação com o evento de Ano Novo Chinês Eu falei sobre esse evento no vídeo de ontem Que ele foi encontrado dentro dos arquivos do jogo E o evento de Ano Novo Chinês é no dia 5 de fevereiro Ou seja, amanhã Além disso, eu falei num vídeo recente Que o novo local lá no bairro, né Que é onde ficam as criações da comunidade Já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Pelo menos a textura desse novo local Que é esse aí, manos E provavelmente ele será colocado no mapa Na atualização dessa semana E como dá pra ver É bem parecido com a cidade da sorte, né Ou seja, um local chinês, né Melhor dizendo E além disso, o nome do local se chama Street Festival Ou seja, festival de rua, né Coisas ligadas com comemoração Ou algo do tipo Então tem grandes chances Desse evento de Ano Novo Chinês Rolar, né Nesse novo local do bairro ainda nessa semana E que esse item a ser lançado também tenha relação com isso E o leaker Firemonkey Ele encontrou essa imagem no site do Fortnite chinês E olhem só Como dá pra ver Os personagens do jogo Algumas skins Comemorando alguma coisa, tá ligado Tem alguns fogos de artifício ali rolando Então realmente Tem sim algo relacionado com Esse Ano Novo Chinês Nada ainda foi anunciado oficialmente Pela Epic Games Mas tem muita gente comentando Que pode ter um evento ao vivo, né Relacionado com esse Ano Novo Chinês E pode sim acontecer, né Como eu disse Nada oficialmente foi anunciado Mas tem grande chance de ocorrer apenas No Fortnite chinês, tá Mas de qualquer forma, né Se tiver alguma novidade a respeito disso Eu vou trazer aqui no canal para vocês E outra novidade Que vai chegar na atualização dessa semana São as fogueiras pelo mapa Eu não sei se vocês lembram Mas há um tempo atrás Eu falei, né Que aquelas fogueiras do mapa Em breve a gente vai poder interagir com elas E olhem só o que eles colocaram Na aba de notícias Agora há pouco Em breve Fogueira para coleta Encontre o calor da cura Na natureza Ou seja, mano Ainda nessa semana A gente vai poder interagir com as fogueiras no mapa Tá ligado? Se curar através dela Talvez as fogueiras de item Podem ser removidas Isso ainda é uma parada bem interessante Vamos ver, né O que vai acontecer na atualização dessa semana Mas o que sabemos É que vai chegar um novo item E também Essa parada da fogueira pelo mapa A gente vai poder se curar através delas E a atualização, como eu disse antes Ainda não foi anunciada Mas provavelmente será amanhã Ou quarta-feira E manos Outra parada bem interessante É que o modo Trios Voltou aí ao Fortnite Eu falei sobre esse modo Num vídeo recente também Ele foi adicionado ao jogo Como um modo por tempo limitado E eu falei naquele vídeo Que ele poderia retornar Como um modo permanente E isso até agora não aconteceu Ele retornou hoje Como um modo por tempo limitado ainda Mas ele retornou Porque muita gente estava pedindo Olhem só o que eles colocaram no Twitter 3 não é demais É uma festa O modo de Trios está ativo A pedido de vocês E muita gente perguntou Se ele voltou com um modo por tempo limitado Ou um modo permanente E eles responderam Que ainda é um modo por tempo limitado Mas eles trouxeram de volta Por conta de inúmeros pedidos Da comunidade Ou seja Muita gente gostou desse modo E muitas pessoas também estão pedindo Para que ele fique permanente Aí no jogo E galera Eu não duvido mesmo Que isso aconteça muito em breve Já que afinal Esse modo é um padrão Não muda nada dos modos padrões Solo, dupla, esquadrão Somou da quantidade de jogadores E ele foi colocado por tempo limitado Para saber o feedback da comunidade Para saber o que a galera achou Do modo Trios E pelo que deu para perceber O pessoal gostou Tanto é que esse modo retornou hoje No jogo ainda Então se vocês continuarem pedindo Que o modo fique permanente Eu não duvido que em breve Eles coloquem um novo modo Trios Permanente Aí no Fortnite Que foi a mesma coisa Que aconteceu com o modo parquinho O modo parquinho foi colocado Com o modo por tempo limitado O pessoal gostou muito E eles adicionaram O modo parquinho padrão Logo depois E a mesma coisa pode acontecer Com esse modo Trios Se a galera continuar pedindo Com força Que ele fique permanente Aí no Fortnite E manos Outra novidade É que dentro dos arquivos do jogo Foi encontrada uma textura De uma suposta nova skin E olhem só Foi encontrado o rosto da skin E pelo que parece É a skin daquele bolinho Do dumpling Lá da cidade da sorte Pra quem não sabe Algumas atualizações atrás Eles adicionaram um mascote Na cidade da sorte Que é esse aí Mas que tem na imagem E tipo assim Um usuário brasileiro Fez uma concept da skin Desse mascote Há pouco tempo atrás Eu até fiz um vídeo Sobre concepts E eu mostrei Essa ideia aí Foi criada pelo usuário GuiPJJ E manos Somente a textura Do rosto da skin Foi encontrada Dentro dos arquivos Pode ser Que a Epic Games Desista da ideia da skin Tipo que ela não seja lançada Mas provavelmente Ela será adicionada No jogo muito em breve E que ela seja Muito parecida Com essa concept aí Imagina se eles Colocarem a picareta Também da skin E asa delta Idênticas A essa concept Aí dá pra dizer Que eles se inspiraram Numa concept De um usuário brasileiro Uma parada bem legal Então já quero parabenizar Ao GuiPJJ Porque provavelmente A ideia dele Será colocada no jogo Pelo menos A da skin Do dumpling Do mascote Da cidade da sorte Uma parada muito Muito insana E por fim O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo de hoje É sobre o evento Ao vivo do Marshmallow O show do Marshmallow Que aconteceu no sábado Lá no parque Agradável Tive até a reprise Do show De madrugada Logo depois Ou seja Foi um evento Sensacional Que quase todo mundo Curtiu E tipo assim galera Esse evento Quebrou o recorde mundial Mais de 10 milhões De jogadores Acompanharam esse evento Ao vivo Simultaneamente Lá no Fortnite No sábado Além da galera Que estava também Assistindo as lives E não pôde acompanhar O evento No game Então foram muitas Pessoas mesmo Acompanhando o evento Do Marshmallow No sábado Quebrando o recorde mundial Uma parada Muito insana É porque o game É porque o game Realmente está mandando Muito bem Nesses eventos Ao vivo Na moral O evento Foi sensacional E com certeza Mereceu essa conquista Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o novo item Que está para chegar Nessa semana Sobre as novidades Também né Sobre a skin O hack de skin Do Honor Guardian O que você achou Dessa situação E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você puder também Mandar esse vídeo Para seus amigos Para eles querem Sabendo dessas notícias E novidades Eu ficaria muito agradecido Ou para aquele seu amigo Que adorou o modo trios Para ele comentar aí embaixo Se ele gostaria de ver Esse modo permanente No jogo Ou não Então é isso galera Aquele abraço Se vemos o próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui